E aí, tudo certo? Lu aqui e hoje estamos de volta com mais Kirby o Eton Tudrinland. E hoje nos iremos começar o novo local que desbloqueamos. Mas antes deixa eu pegar um poder. Beleza, agora vamos nessa. Olha só hein, que lugar caótico. E essa música então, arrepios. Mas enfim, vamos nessa. FASE 1 FASE 2 FASE 2 FASE 2 Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 FASE 2 FASE 2 FASE 2 FASE 2 FASE 2 FASE 2 É, então volto já. Voltei, e agora eu passo esse coisa. Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Falou.